Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchua-tchua pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou montar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perdeira de mão Trocar o meu piano, pôr o violão Usar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira a massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar éboi no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com safado Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchua-tchua pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou montar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapé, botina, perderás de mão Trocar o meu piano, pôr o violão Usar forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira a massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar éboi no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com safado Você acho que não abro mão Você acho que não abro mão Você acho que não gratannia Você é minha vida agora e eu não abroIRE